Eu escolhi esta cidade porque eu vi aqui o mal empoçado nas casas, no meio do lixo. Eu vi o inimigo lá empoçado no meio da água, aqui em Marmelheiro, existe mais de 250 focos do inimigo, do mosquito da dengue. Precisamos fazer alguma coisa urgente, se não, mosquito pode tomar a sua casa também. E eu volto a falar caros amigos, será o fim, o fim, mas será o fim da dengue em Marmelheiro. Com a ajuda de todos, podemos transformar esta cidade. E eu não falo sozinho, não. Eu não falo sozinho. Eu falo com o apoio da administração municipal de Marmelheiro, através da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Agora, eu conto com o apoio de vocês, para juntos eliminarmos o mosquito da dengue. Vamos ganhar esta luta. Música 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 Música